Fala galera, fala Cristianário com mais vídeo e hoje eu estou aqui com mais um vídeo deslithério e o meu primo jogando aqui do meu lado. Fala aí Brian. Na verdade ele está jogando Minecraft, só eu que estou jogando esse lithério aqui, tá? E eu já comecei comendo aqui, eu estava em top 19, quando eu comecei a gravar, tive que começar outro vídeo porque eu acabei morrendo. O que aconteceu? Eu estava em top 19 e morri, o que eu estou fazendo? Galera, eu tenho um azar quando eu estou gravando, não sei porquê. Por que toda vez que eu estou gravando eu morro? Por quê? Qual? Qual é o sentido? Qual? É uma cabrinha bem legal, gostei. Ai, mas vai fazer o que, né? Vamos lá. Vou mostrar o ranking aqui, ó. 50 mil, a Argentina manda, manda não sei aonde. Vamos lá galera. Meu Deus, está travando muito, está alegando, está alegando. Xisburgo? Meu Deus, acho que minha cobra, ao invés de comer as bolinhas, está comendo Xisburgo. Xisburgo? Xisburgo? Ih, fui circulado, tenho certeza. Não fui não. Para de travar. Para. Galera, eu nem sei o que eu estou falando. Se eu acelerasse, se eu acelerasse... Meu pai, o que está acontecendo aqui? Galera, eu vou dar um corte aqui e eu já volto. Galera, eu voltei a gravar aqui, só que eu não estou jogando, porque assim, eu estou instalando Slitter para o Brian. Para ele jogar comigo, nós vamos tentar se encontrar. Olha, eu até mudei o meu nome para a Christian Player, para ele saber quem sou eu. Minha cobrinha é essa daqui, Brian, ó. Azulzinha. A minha vestida é vermelha. E você escreve o seu nome, Jogos Player. Bom, vamos lá. Galera, voltei morrendo. E eu também... O filho da mãe do bronze me matou. Não, tira, gente. O Brian não gosta do espacito, ele sem problema, galera. Tá, vamos continuar. A gente combinou assim, a gente vai se encontrar na linha do meio, na barreira. Brian, é lá em cima, está vendo aqui essa linha? Eu também estou indo para o meu... Mano, o gigante é que... Você não está no mesmo mundo. Meu Deus! Mano, Christian! Não, calma a boca aqui, esse comercial, anúncio. Mano, galera, eu já estou no topo 89. Mano, espere logo que eu cresça. Qual é a cor do seu primo? Ah, o Brian não está no mesmo mundo do que eu, galera. Eu vou até morrer aqui... Tá sim! Não, tá não! Agora tá! Eu estou... Eu já estou... Não, pera aí. Eu estou... Eu estou... Tutcatu... Tutcatupiri... O que é isso? É isso aí? Meu Deus! Eu estou indo para o meio. Tem um primeiro aí, um vermelho? Hã? Quem está em primeiro, é um vermelho? É. É um laranja, não é? É um papagaio... T... A... Harde? É o seu. Não, não tem nome. Ah... Então, não está no mesmo. Caraca! Eu vou matar esse gordão. Não, não. Tem muita massa. Mano! Mano, travou aqui mesmo. Galera... Eu fiquei... Uuuuh! Que que foi isso? Eu até morri. Eu fiquei com um susto. Eu fiquei com um susto. Vou comer massa aqui. Ai, que delícia. A Argentina domina o meu. Mano! Olha o meu nove! É meia, meia, meia! Por ele! Minha, minha, minha. Meu Deus! Galera... Vou no meio. Ah, eu queria se encontrar. Galera, eu sou muito ruim. Qual o problema que eu tenho? Qual o filho da mãe? Tem um galo ali, só que no branco. Tomara que eu não sou um muro do braço. Oxe, o quinto aqui está com o gabeludo. Nossa, eu me errei. Haha, me errei. O boneco está cantando ragatanga. Nossa, eu me errei. Vou matar! Olha o que eu estou fazendo. Ai, tá parecendo a música, galera. Ai, eu vou chorar. Nossa. A Argentina domina. Carna catupiry, carna catupiry. Ai, 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 ai. A Argentina domina o meu. Você é qual? O quê? O meu, Argentina domina. Eu estou me perdoando. Galera, carna catupiry. Ah, o que eu fiz? Carna catupiry, carna catupiry. Carna catupiry. Apertei errado o... Eu não gosto de anúncio. Eu apertei naquele que eles se matam só para eu ganhar massa, sabe? Ah, caracas! Morri. Tá, agora eu vou peitar. Nossa, vou peitar. Eu vou no online agora, que eu tinha peitado. Apertado errado. Apertado errado. Eu saí do jogo. Galera, eu vou dar um corte aqui. Uhul, cheguei, cheguei, cheguei. E chegando lá, 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 lá. Morrendo. Galera, eu fui lá e matei o outro. Meu Deus! Oh my God, o que eu fiz? Tá mole aqui. Tá mole. Nossa, eu gostei dessa coisa de cabrinha aqui. Minha? Meu Deus. Não, do homem. Ah, não. Meu Deus do céu! O que que é isso? Gente, olha o tamanho dessa cabrona. Eu vou circular. Olha isso! Eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto. Eu me segurei para não gritar, porque eu estava circuando. A nossa segurou para não fazer cocô. Olha só pensa em merda. Só pensa em shit. Falou nada. Galera! Olha só que eu tô no ragatanga. Olha só, herê. Ha, ha, herê. Isso não era minha amiga, minha amiga. Uxi, nazista. Taqui, taqui, roupa. Espero que vocês também não gostem. Uxi! Coloca aí, hashtag, taqui, tá. Galera, tinha uma massa que parecia picareta. É sério. Bras aliciado, Minecraft. Galera, é mais legal. Hashtag, adoro, Minecraft. Adoro. Coloca aí. Ai, que burro. Mano, tem top 125. Quem é o primeiro aí? É o... É o Tutsu? Não, é o T1 Hard aqui. Galera! Tem um carinha... Que deixa mais grande. Galera, o que já tá rindo? Não sei porquê. Só porque eu falei, me deixa mais grande. Ali a bola tá andando. Olha esse roxo bugador aqui, ó. Galera do céu, voltei aqui. Tinha dado um bug aqui, extremo. Foi o meu x-bug. Foi o meu x-bug. X-bug. Matei um filho da mãe. Ah, rá, rê, rê. Olha isso. Vou chorar. Eu vou chorar. Rá, rá, rá. Eu e essa cobra aqui. O que que eu fiz? Me salvei. Nunca fica tentando chocular o outro. Galera, minha cola... Nossa. Minha cola. Minha cobra tá tão estranha. O cara aqui, eu tô no absurdo. Eu tô... Sabe... Tô em top 10? Aham. Galera, sabe aquela bola aqui? Aham. Top 7. Galera, se eu tem top 7, é nóis. Mano, olha isso. Caraca, o Breno tá do lado, uma de boia. Cheguei em top 7. Mano, galera, eu tava, sabe, perseguindo aquelas bolinhas que ficam andando, que deixam você grande. O melhor, muito rápido. Que deixam você grande, galera. Então, na hora, o cara veio do nada assim, eu pensei que eu morri. Nossa, agora eu fiquei até cheat. Meu Deus, eu matei um aqui. Caraca. Ai. Tá complicado. Galera, que... É, Gris, aqui tá complicado. Não. Morri. Meu Deus. Sempre que eu demorra, peraí. Caraca. Meu pai. Galera. Meu amiguinho tava sendo circulado. Morri. Galera, chegamos em top 7. Foi isso. E tchau. Deixa muito like. Se inscreva-se no meu canal e do Brian. Jogos Player e Christian Player. E tchau. E tudo player. Tudo player. Fui. Tchau. 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 Tchau.